Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vamos acender a bomba, ó. E eu vou gritar, mano. Pega, pega. Vem cá, porra. Caramba, tá vazio, mano. É soft, viu, galera, ó. Ó. Você vai... Você acende, pai? Acende. Ó. É o seguinte, eu vou sair gritando. Vai, vai. Vaza, mano, vaza. Cadê ele? Cadê ele? Eu acho que tem que ganhar uns três desses de uma vez. Esse aqui... Pra não quebrar o piso, vamos jogar na panela. É. A panela de pressão, que é mais fácil. Não, panela de pressão não. Põe aqui, ó. Bastante essa vasilha, eu acho. Vai nada, vai nada. Aqui vai. Tá coçando? Pera aí. Eu vou sair gritando, pai. Vai, vaza. Cadê ele? Aí, depois de cinco segundos, você dá um tiro. Precisa um coio pra cá? Não, eu vou ficar lá. Não, eu vou ficar lá. Cadê? Cadê ele? Cadê? Cadê? Cadê ele? E aí, cadê? Ele tá aí? Cadê? Cês viram? O quê? Meu irmão? Ô, ô, irmão. Cê viu? Cadê? Cadê ele, mano? Cadê? Cadê, mano? Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 Cad A gente pode bater na minha cabeça e na minha cabeça. Cadê ele? Cadê ele? Ele fez uma luzinha aqui, velho. Parecia tira de verdade. Você tinha visto arma, Natara? Não, não me lembro. Mas ele caiu o botão. Ele chastou uma bola aqui, meu Deus. Cadê ele? Cadê ele? Ai. Assustaram, mãe? Vocês viram o que foi? Ai, meu fode de vocês. Cadê ele? Só eu irei. Minhas pernas tremem, viu, cara? Me assustou, Natara? Não, mas foi. Café, café. Minhas pernas tremem, viu, cara? Bota até adrenalina aqui, mano. Puta que pariu. Você tinha visto arma, pai? Não, mano. Só viu barulho aqui, ó. E aí, põe aí, põe aí na casa. Tá foita. Como é que você tá vencendo, mano? Assustou? Tá tremendo. E aí, mano? Toma café, toma café, toma café, toma café, toma café. Toma café, galera. Fortinho. De novo, Vitor. Acho que trono da gente. Mano, o barulho é da porra essa boca. E é a fumaça. Isso é da pequena. Não, é da pequena? É da pequena? É uma vez? Estou quatro, uma alvina, cara. É da pequena, uma vez? Tudo. Tudo tudo. Eu tô toda cagada. Imagina se o Daniel não tá nisso de novo. Mas vocês sabiam que era? Você viu a arma, nem viu? Não, eu só escutei o barulho de tiro mesmo. O Jack foi embora. Daí eu escondi assim atrás da velhice. O puro, né? Oani, tu vai ver? O quê? Tu vai ver? O que foi? O que foi? O que foi, Sair? Eu vi a trilagem do Togun, da Mastel Hyper, com o Mestintor, assim, tchai-tchai-tchai. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Ele mostra a trilagem, né? Aí ele volta. Cara, é barulho da porra essa merda aí, né? Bum! Sabia? Cadete! Tá me assustado? Faz o queijo. Tô. Você assustou, Guavim? Assustei, tô com medo. Não, porra. Cadê o porra? Aí, galera. Cadê? 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 Mano, você que teve essa ideia? Não, eu só tô... Não. Puta que pariu, velho. Dessa vez não fui eu, não. Curio, como você tá? Como você tá? Como você tá? Falou pra ela? Bum! Cadê? Cadê? Não deu muito susto? Eu quê? Nem deu. Meu Deus. Tava todo mundo dormindo. Só eu tava acordada mexendo no celular. Eu olhei pro cara. Te pegaram. É que o cara começou a brincar primeiro. Eu sabia saber, né? Caraca, eles não viram a arma, pai. Mas era de coisa, né? Na próxima, saco, tu vem... Não, não com a gente, por favor. Tampado assim, que nem... Ai, que tá... Morto, só aí, Vian. Ele é igual de... Nossa, mas essa é diferente. Essa é que você usa? Essa é outra. Credo, essa parece uma de verdade, né? Você vai pra... Fica bem pesada. Bora comer, bora comer. Cadê o... Já pensou que sequestrar alguém? Você achou que era o quê, pai? A gente tava brigando. Você fala, cadê, cadê, cadê? Eu não sabia o nome aqui. Cadê o cadê? Mas aí você ouviu o tiro depois? Eu ouvi o tiro depois. Aí você achou que era tiro mesmo? Não, achei que era tiro, sei lá. Às vezes é com um bagunão dos lados aí na arma. Meu Deus do céu. Ficou louco. Assustou, Natânia? É o quê? Assustou? Eu assustei, mas eu fiquei indignada porque a relação é com a Markelly. Caiu? Tomou um rola no chão. Ela chegou assim. O Togo tava gritando, cadê ele? Ela veio na minha cama e ele assim. Ele queima, meu amor de Deus. Caralho, se fosse... Real, vocês iam correr. Ela foi até a porta. Ele queima? Ela voltou, ela escorregou a minha cabeça. O tequilero. Tu viu o vídeo do Anon? Ela ronca, Natânia? Eu vi ele falando que tava com saudade. A Sabrina ronca, é isso? A Sabrina ronca? Oh, a Sabrina... Desculpa, um pouquinhozinho. Só um pouquinhozinho. Olha, na verdade... Eu ronco, eu não queria roncar. Mas a Gabi ronca muito ou ela tá? A Gabi tá dando partida. Partida? Se você errar, dormir do meu lado e roncar é pesco-tabra. Você lembra que a gente ronca quando tá muito cansado? Você é, né, Gabi? Mas eu tava, lembra que eu fiquei virado fazendo as coisas para... Tipo eu, eu tô... Eu acho que hoje eu vou roncar, porque eu tô com a expressão. Vai dormir, senão? Eu vou comer. Então a chance de eu roncar... Como de costume, botar a nave no rasante Finalizando o vídeo e ler nos comentários Tem Toguro dizendo que vai trocar a bandeira um ano atrás Tem like, mano, essa bandeira é quem vai trocar meu primo Já mandei essa missão pra ele Já mandamos fazer outra A dancinha vai virar mesmo no João dos Venenos A dancinha é muito zica, né, parceiro? Tô feliz, eu fico feliz na mansão marom, mano Claro que o pessoal... Claro que o pessoal conhece Você filmou a placa Mano, mas tipo assim, velho Como é que o cara vai decorar minha placa, tá ligado? Tipo, no meio da estrada a galera reconhece, velho Juro pra você, carro lacrado, mano Vocabulário Togurês Felas, pureza, é o puro Cheipada com a chance... É o hype, Fideliza, deixa o like, saca da peita Quebrada venceu, até o robôzão passando Caralho, tem que ter um arroba pra eu dar pra ele, velho Mano, não tem um arroba, velho Como é que eu vou dar o produto pra vocês, felas? Deixa o arroba Comente, mas deixa o arroba, mano Como é que eu vou entrar em contato com vocês, velho Como é que eu vou entrar em contato com vocês, mano Deixa o like, deixa o comentário Tamo junto, tô voltando a postar com mais frequência aí pra vocês Vocês que acompanham meu canal Deixa o like, Fideliza Tamo junto e é nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí